Eu não vou desistir Pois eu acredito no sonho Eu não vou permitir Que joguem areia nos meus planos Vou levar o sonho que Deus me deu Pra dentro da realidade que Ele escreveu Eu vejo portas se abrindo Eu vou passar Mesmo que em mim não acreditem Vou acreditar Que os meus sonhos em Deus Vou realizar Eu não nasci pra ficar em cima do muro Eu decidi pelo que vou lutar Eu não nasci pra viver Deste lado do rio Eu não desisto Eu sio em frente Em Deus eu existo Sou consistente Eu atravesso o rio Eu acredito Que eu tenho a força Que vem de Cristo Nada vai me parar Até o fim eu vou Nada vai me impedir O visionário sou Nada vai me calar Cantando alto eu vou Eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Sou filho de Deus E Ele me faz um vencedor Vou levar os sonhos que Deus me deu Pra dentro da realidade que Ele escreveu Eu vejo portas se abrindo Eu vou passar Mesmo que em mim não acreditem Eu vou acreditar Que os meus sonhos em Deus Eu vou realizar Eu não nasci pra ficar em cima do muro Eu decidi pelo que vou lutar Eu não nasci pra viver Neste lado do rio Eu não desisto Eu sio em frente Em Deus eu existo Sou consistente Eu atravesso o rio Eu acredito Que eu tenho a força Que vem de Cristo Nada vai me parar Até o fim eu vou Nada vai me impedir O visionário sou Nada vai me calar Cantando alto eu vou Sou filho de Deus Sou filho de Deus E Ele me faz um vencedor Em Cristo sou o vencedor Olá pessoal Graça e paz Bom olha só Nós estamos com mais um projeto E é o Nimecdes Que é a abreviatura da frase Ninguém me encontrará Entre os que desistiram Nós estamos gravando Uma série de vídeos Que logo vocês terão acesso E esse O primeiro vídeo Que nós gravamos É o dessa canção O visionário Nós vamos colocar Ela no ar Pra você ouvir Pra você curtir E vocês gostando Vai lá Dê o seu like Compartilhe com seus amigos Compartilhe com as pessoas Que você ama É uma música muito bonita Com uma letra muito forte E o nosso desejo Nosso intuito É somente abençoar vocês Amém? Então está no ar aí Este projeto Nimecdes Eu espero que vocês gostem Que vocês apreciem Que com certeza Vai ser uma bênção Em nome de Jesus Ok? Abraço E até mais Eu não vou desistir Eu não vou desistir Agora que eu acho que eu vou Vou ter que limpar a garganta Antes de Pronto, isso aí Janta, tá feliz Isso aí Só quem areia Nos meus planos Vou Já, não vai dar pra fazer essa cena Não é tipo hoje, né? Vamos lá Um, dois e Já Eu não vou desistir Pois eu acredito no sonho Eu não vou permitir Que joguem a areia nos meus planos Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir